Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Estou a vir alguém? Quem é que matou? Foi de outra equipa? Não estou a ver mesmo ninguém Está aqui um cavalo à minha vera Hardcore nem a parecer Aquelas cenas da granada, nem nada Hardcore é mesmo Hardcore, segundo o que parece Portanto não esperem que eu faça aqui 20-0 Porque ando a fazer Muito provavelmente Até se calhar vou fazer-se ficar negativo Não sei Matei algum? Matei dois espetáculo isto Quem é que me matou? Estava de sniper que podre Ah não, não estava nada Isto não é killcam em Hardcore não há killcam Apenas temos por ali o respawn time E já está Agora vou tentar ir para o outro lado Ah caralho eu vi o gajo só que Não deu pessoal Eu não sei se vocês têm sempre aqui o mesmo respawn time Por isso não vou estar a falar acerca disso Mas talvez seja sempre o mesmo não sei Eu acho só que isto está com muito brilho Não é porque não está nada Porque no primeiro gameplay que eu gravei isto estava com bem brilho Porque eu tinha metido Porque para mim eu achava que estava melhor mas não estava Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Morto Muito cego Eu estava a fazer 2-0 E agora estou a fazer 2-4 Portanto pessoal Uma coisa que eu acho é que aqui o jogo tem uma velocidade muito rápida Pode mudar completamente o resultado em pouquíssimos segundos vá Nem é preciso um minuto Calma não vamos lá tentar Isto se calhar é demais para mim não é pessoal Eu não sou um jogador para jogar em Hardcore Não tenho esta capacidade ainda Não tenho esta capacidade ainda Será que anda? Não tem reflexo não tem pessoal Não é logo a primeira tem Há que ter calma não é? Tentar evoluir aos pouquinhos Mas eu vou fazer aqui na mesma 1 ou 2 joguitos de Hardcore não é? Mas Não sei se o gajo está ali para dentro Ui Desculpem lá esta cena Vou meter aqui esse timing offline E pronto Não me chatearem a meio dos jogos Ali com spams de comunidade Oh caralho Foda-se a sério Eu tenho um azado caralho Gajo que é o mais azado mundo Quanto é que estamos? 3x6 Umas da minha equipa são todos uma merda Não é? Mesmo ali no nível 39 Não 3x6 está o top 1 Estou 2x6 eu Vejam-me bem pessoal Top 1 da minha equipa 3x6 Top 1 da outra equipa 7x2 Pambas morto 2x7 Bem à próxima morte Pessoal Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista Eu vou aqui jogar o modo normal pessoal Não estou preparado para estar a jogar aqui Hardcore E não estou para apostar a trazer assim um gameplay de merda Vamos ver o que é que vamos jogar aqui Kill confirm Domination Pode ser kill confirm Eu espero bem que isto não demore muito Demorar muito tempo para arranjar o mapa E eu vou dar um corte Vamos esperar só mais uns 5 segundos Diz ali eu ando para deixar o game found Mas só que não entra Pessoal vou dar aqui um cortezinho e eu já volto Tirei uma fotografia logo em vez de dar um corte Pessoal já estamos aqui entrando no joguinho E não vai ser aquilo conforme Porque estava a demorar para encontrar um jogo Mas sim vai ser Domination pessoal Não sei se vocês sabem muito bem o que é que passa por Domination O que é que é Domination Vocês tem de dominar Como o nome diz não é? Tem de dominar uns spots E eles já estão ali a controlar o A Mas eu vou tentar ir ali para o B Tentar ir aqui para o B Mas o B já é nosso é só controlar Se calhar não vale a pena estar aqui Tentamos ir ajudar agora o A está em perigo Pois perdemos ali o A Pois perdemos ali o A Pois perdemos ali o A Tentar descer Vamos ver se conseguimos ir lá Vamos ver se conseguimos ir lá Tentar descer Tentar descer Tentar descer Tentar descer De risco Tentar descer Tentar descer Ai estas Vamos dar ele aqui por cima Perdemos o B, mas temos o A e o C Ou ainda não temos nada a C Perdemos o C Recuperamos Pessoal, como vocês veem, estamos sempre assim a perder e a recuperar Mas passo um bocado por isso A Domination é um pouco assim e já sabia que ia morrer Mas ainda para mais gastava de Sniper Pelo menos a morte sabe menos mal, não é? Porque de Sniper ali nos matar Headshot, matei, mas também morri Pessoal, como eu digo, eu não tenho muito skill, eu tento apostar em armas que têm mais burst E eu estou a pensar em meter esse lanciador nesta arma ou estou a mudar de arma para uma que tem esse lanciador 5-3, não está a ser muito mal Muito provavelmente bem elegente Ou então não, e já tinha vindo, aí pensava que ainda ia passar ali alguém, mas não, já tinha passado Perdemos tudo agora, aparentemente Não consegui matar ninguém Oh, puta que pariu, eu ia passar para ir para aquele lado exatamente onde eu ia estar E agora, eu vou dar mito, não sei, nada Se sei sério, como é que é possível? O gajo está ali onde vida Repara uma merdinha de vida Vem lá e faça, mata os dois Foda-se caralho, estava a olhar para outro gajo que estava lá em cima não O outro gajo esconde A gente nunca mais aparece na puta de vida Vamos tentar garantir Conseguimos garantir aqui o C Não sei bem onde é que está em equipa Quem é que está a perder Não faço ideia E que puta de familia Vou tentar puxar de granada para conseguir Mas nem por isso não deu chance Conseguimos matar ali acho eu Ah caralho puta que parede Pessoal desculpem a azia não é Já sabem que eu usei sempre um bocadito a jogar isto Azia eu até comecei a aziar É assim pessoal Não sei se entenderam o que eu quis dizer Mas pronto Eu vou aziar assim É para até começar eu aziar os outros Hummm Vamos tentar Conseguimos matar ali um Ui pareceu que estava ali alguém a passar E estava mesmo Mas alguém no meu time já matou Vamos tentar Vamos tentar ficar por aqui a defender o Absol Eu acho que também é uma boa tática Se vocês espalharem alguns Por os diferentes As diferentes flags Eu também estou a pensar Se querem comprar uma Sniper Vocês também podiam dar sugestões de armas Visto que vocês De armas Visto que vocês percebem Mais um bocadinho disto que eu Foda-se Foda-se Não consegui matar Hummm Pumas Espingardada mesmo nos dentes Vejam isto Aqui de caçulas de gajo Puuu Hummm pessoal Muita gente aqui a passar muitas horas a jogar Não é eu por acaso não Está aqui um PT Ou dois Não sei se aquele PT É de que lado também pode ser Não sei Estamos a ganhar isto Portanto já estávamos a deixar aquilo ali Estava-vos a meter no isco Quase de certeza Foda-se Puta de full Que não dai nada Foda-se E quase que nem íamos conseguir matar Pessoal Atrapalhei-me completamente Foda-se a sério Eu saltei para a puta da frente dele Vejam isto Enfim Pelo é isso pessoal Eu acredito que um dia vai saber jogar isto Vocês calhar acham que não Mas eu acho que vou conseguir um dia Pronto Se não é aí Também não podia deixar de ser Pessoal mas também é um bocado chunga estar a jogar enquanto estou a gravar E eu já pensei também em gravar gameplays e comentar por cima Só que não tenho tido tempo para fazer isto Porque eu ao fazer isto consigo estar mais concentrado Caralho Vejam bem isto pessoal Parece cego E o gajo ali no chão Foda-se da puta Tentava mudar logo aqui de De spot Porque não adianta de muito ficar no mesmo sitio E o ex pessoal acabam por morrer Mais bom tentarem rodar entre as Ah puta Acho que perdemos não sei Ou ganhámos Ganhámos pessoal E esta gameplay Penso que vai ficar por aqui pessoal Deve estar um vídeo mais pequenino Não sei se está com 10 minutos Se está com 15 Mas deve estar um vídeo mais pequenino certamente Mas eu também estou com pouco tempo Parece que vocês estão bem compreendendo Mas acho que é deu para ter assim um gostinho não é Fizemos aqui um squad total negativo 10-17 Mas já E é isso pessoal espero que tenham gostado Já sabem se gostarem Vou só sair aqui Oh Engano-me sempre cargo ali Se vocês gostarem já sabem Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o vosso grande like Se adorarem favorito em pessoal Passem no canal do pessoal Está na descrição Mas principalmente passem no meu Facebook E sigam-me lá No link da CDKGO E sigam-me lá E sigam-me lá também não E deixem lá um like na página E passem lá no site para ver jogos Lá tem também o Código de Ghosts E o código promocional dele mesmo Está na descrição Por apenas 38 euros Podem obtê-lo ao Código de Ghosts É difícil vocês conseguirem encontrar mais barato Não digo que seja impossível Mas é difícil pessoal Só se forem promoções ou assim Portanto é isso Já agora o código está aí na descrição Dá um desconto de 3% Não é nada de especial Mas já é uma coisinha boa É melhor que nada não é? E passamos o jogo de 40 euros para 38 ou assim Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado Se gostarem do like como eu já disse Adorarem os favoritem Partilhem Descrição essas cenas E até um próximo vídeo pessoal Fui Tchau 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 Tchau